Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Fraco? Jamais! A gente fica cada vez mais forte. Mesmo diante das dificuldades, a gente está sempre nos fortalecendo. É diante da necessidade, é diante das coisas que deixam a gente triste no dia a dia. Talvez um amigo, um parente que está ali, você vai tentando, vai tentando. Está tentando conquistar os seus objetivos, está tentando crescer na vida. E essas pessoas vêm falar para você que você nunca vai conseguir. Que você não vai chegar lá. É esse momento que você vai se fortalecendo. É esse momento que Deus vai falando para você. Continua, meu amigo, continua, meu filho. Que eu vou te fortalecer e vou provar para essas pessoas que você é capaz de conquistar aquilo que você deseja. E é nesse momento que Deus está ali do seu lado, te fortalecendo. Mesmo você não vendo, mesmo você achando que isso não está acontecendo. Você é desanimado, já batido. Deus está sempre ali te fortalecendo. Então, se Ele está te fortalecendo, você não pode parar. Você jamais pode parar de batalhar. Você jamais pode parar de sonhar. Porque quando a gente sonha, Deus dá um jeito desse sonho se tornar realidade. E para Ele se tornar realidade, você não pode parar. Você tem que lutar até o fim. Até você chegar no seu objetivo. E assim, Deus irá te dar aquilo que você tanto deseja. Aquilo que você tanto quer. Então, não escute palavras negativas. Não escute pessoas que querem só te desmotivar. Falar que você não vale nada. Falar que você é um fraco. Essas pessoas aí você deve ignorar. E ouvir somente Deus. Porque Ele fala com você todos os dias. Para você continuar. Para você se fortalecer. Que Ele irá te abençoar. Então, está esperando o quê? Fortaleça. Fortaleça-te em Deus. Que Ele sim é capaz de realizar tudo aquilo que você deseja. E provar para essas pessoas que estão aí te julgando. Falando que você não vai conseguir nada. Que você é capaz de conquistar até aquilo que essas pessoas que te julgam hoje não conseguiram conquistar na vida. Então, espere em Deus que em breve você verá o agir dEle na sua vida. E para isso, espere um pouquinho. Que daqui a pouco Ele vai estar agindo na sua vida. Não se apavore. Não se desespere. Que logo, logo Deus proverá a sua bênção.